Uma utopia total! O Hospital Matarazzo, ali pertinho da Avenida Paulista, depois de anos de burocracias, restauro, reformas e até a oposição dos vizinhos, a cidade de Matarazzo está quase pronta. Vamos conhecer o futuro de São Paulo, um projeto monumental do empresário francês Alex Allard, um visionário que garante que vai mudar o mundo. Nosso mundo, o futuro é físico, então a ideia é criar um grande lugar onde a gente vai ter o poder de revelar a coisa mais importante que é a empatia. Por que São Paulo? Uma história de amor com essa cidade, uma cidade difícil. Nada aconteceu aqui sem montanhas de trabalho, montanhas de complicação. O que é o país mais poderoso no mundo verde? O que é a primeira economia verde do mundo? É o Brasil. É a cidade mais poderosa do Brasil, onde tudo aconteceu, onde as coisas mais importantes, são os dinheiros passam e São Paulo. A melhor maneira de resolver esse problema é criar uma máquina que vai ajudar qualquer pessoa, seja pobre ou rica, a acreditar na sua própria criatividade. É uma nova vida, mas é um lugar de cura. Como foi o hospital, aqui nós queremos curar, queremos curar a sociedade, queremos criar um novo caminho para a gente se sentir bem. Você passou os últimos dez anos tentando colocar esse projeto em pé. Por que é tão lento? 14 anos, infelizmente. Anos passaram tão rápido que nós falamos de 10 anos, vamos chegar a 20. É muito lento porque é um projeto muito desafiador. É um projeto que quebra todas as regras dentro de um país cheio de regras. É a maior renovação de prédios históricos em volume, em quantidade, da história do país. Aqui você tem 135 mil metros quadrados de prédios. Para uma comparação, o Louvre em Paris é 110 mil. A complexidade da burocracia brasileira fechava para sempre. 20 anos abandonado no meio da paulista. O Condefat, o Comprest, o IFAM, eles têm uma missão. A primeira missão, acabar com a demolição do patrimônio. Nenhuma pensava a segunda parte da missão como revelar a beleza desse patrimônio. O país cheio de prédios abandonados, mas são todos abandonados. Imagina que eu estou trabalhando com o sexto presidente do Condefat. Sexto. Um, dois, três. Sexto. Cada vez entender o que é ele. Que eles são os desafios dele. Com tanto prédio protegido abandonado, como destravar esse processo? Primeira coisa, um prazo. Você entrar no Condefat, pode ficar lá seis anos. O que vai investir se ele não tem um prazo? Quando você entrar no Condefat, você não sabe ficar lá seis anos, dez anos, vinte anos. Não tem limite. Os dinheiros ficam presos. A LAR também sugere a criação de um corpo técnico reconhecido pelos conselhos de patrimônio que faça a ponte entre empresários e o poder público. Além de um manual com as melhores práticas pelo mundo dos bombeiros. Me conta, o que vai ser esse prédio? A cidade pode ter um impacto positivo em cima da natureza. Então esse prédio se chama o prédio Ayahuasca. Ayahuasca. Eu trabalho desde muitos anos como arquiteto e um gênio. O melhor arquiteto do mundo é no ramo do concreto alta densidade. que é um concreto do futuro. Consumir três vezes menos de material. Tem cinco vezes mais de resistência. Esse é um prédio de escritórios? De escritório dedicado a empreendedor e a ONG focado para salvar a natureza. As pessoas vão ficar meio alegres quando entrarem. Super alegres. Eles vão tomar o chá cada dia. Eles vão entrar. Eles deixaram na portaria. Eles deixaram na portaria. Um time dos sonhos reúne arquitetos como Felipe Stark, responsável pelos interiores, e dois grandes nomes que nunca tinham trabalhado no Brasil. Jean Nouvel e Rudi Richioti. Um exemplo que todas as cidades conhecem é essa capela. O custo de derrubar essa capela é 500 mil reais. Para reconstruir de novo, seis milhões de reais. Ok? Para fazer a mesma capela que está aqui. O custo para proteger ela, fazer essa laje com pilares de 40 metros. Você quer saber? E seis vezes o custo de refazer a capela. É uma loucura. Porque com esses seis vezes. Seis vezes seis. Quarenta milhões de reais. Você construiu aqui nessa cidade um prédio de ventilagens. Mas a arma que está dentro dessa capela não tem preço. Qual é a tua visão? E como você acha que economicamente vai se sustentar, se manter a cidade de Matarazzo? É um modelo totalmente diferente. Todo o projeto é 100% sustentável. A água é a água da chuva. A energia desse lugar gigante. Tem 15 megawatts de produção solar totalmente aqui. Tem 10 mil árvores no meio da Paulista. Aqui nesse pequeno lugar tem cem vezes mais árvores que na Paulista inteira, entende? E mostrar esse caminho é nosso modelo. Porque o mais que esse caminho fica diferente, o mais que ele inspira, o mais que a gente vai comprar as coisas dentro da nossa comunidade. Falando de verde, você tinha o projeto de fazer o Parque das Flores e acabou desistindo porque havia aí uma oposição, uma judicialização, uma burocracia que demorou um pouco a se ver. 23 secretários para chegar a fazer esse projeto. E nós tomamos todas as precauções. jurídicas para acertar que não vai ter problemas. E nós fizemos tudo depois de cinco anos. Concretizo e antes de construir um liminar e tudo foi parado. Foi parado 14 meses. E depois de 14 anos eu tive que me desistir porque não conseguimos mais ter o prazo para a execução do projeto. Trazer um parque foi uma maneira para mim de mostrar uma resistência. mas eu queria mostrar isso a um povo que não teve qualquer capacidade de ouvir qualquer coisa. Me conta, Humberto, como você chegou a esse projeto? O que você espera? Imagino que você tenha memórias dessa região, dessa área. Sim. Conheci o Alexander. Ele nos fez um convite para fazer parte desse projeto. Eu achei incrível, né? Porque eu acho que a filosofia dele vem muito de encontro com a nossa, sabe? De preservar o verde, transformar isso num parque. Eu acho que São Paulo falta isso. Mas a ideia original é que esse parque continuaria aqui pela São Carlos do Pinhal e pela Rio Claro. E alguns vizinhos foram contra, o Ministério Público bricou. Sim. Como se recebeu essa oposição ao projeto? Ah, eu não sei. Eu acho que falta um pouco de coletividade, né? O egoísmo de alguns prejudicando toda uma cidade. Foi pensado em tudo, né? Não foi uma coisa egoísta, não. Fazer um hotel de luxo. Um fim de cabo. Eu acho que é amplo, né? Eu acho que as disciplinas, elas se encontram, né? Esse século é de fazer pontes entre o design e arte, design e moda, natureza, arquitetura. Eu acho que ele traz tudo isso, né? Na realidade, o luxo melhor do mundo é gratuito. É o universo que deu luxo pra nós. Momentos perfeitos. Lugares perfeitos. Não tem melhor que um pôr do sol. A qualidade e a criatividade do lugar. As sensações que você vai trazer. As emoções que... A visão da foresta, de um arro, de um passarinho, de um borboleta. É um luxo enorme. Isso é luxo. Nos anos 50, São Paulo, sem dúvida, foi uma das capitais mais lindas do mundo. Imagina esse parque de Ibirapuera, as construções do Niemeyer, Copão, o Centro. Tive uma cidade superverde, incrível. Mudou uma cidade de 2 milhões de inhabitantes a uma cidade de 20 milhões. Uma loucura. Pá! Assim. E aqui você tem, nessa cidade, 5.862 prédios de alta, grande altura. E a quarta cidade com o maior número de prédios de grande altura no mundo. E não tem qualquer dialogo entre eles. Alex Zalar, talvez, devolva a São Paulo uma área que nós, brasileiros, não dávamos a menor importância. O fato de você ser estrangeiro, você acha que é um problema? Revelar os tesouros enormes que são essa cidade, é o trabalho do olho do estrangeiro. Olha que isso, olha essa maravilha. Olha, olha... Olha essas pinturas. São técnicas supercomplicadas. A Bela Vista é um dos bairros mais queridos e históricos da cidade. Mas não necessariamente vive seu melhor momento. É o bairro com o maior número de móveis tombados de São Paulo. Quase mil. Mas boa parte desses casarões estão se esfarelando ou viraram cortiços há muito tempo. O tombamento aconteceu há 30 anos. E projetos de moradia, culturais ou de usos comerciais e empresariais ficaram na gaveta. Talvez o Cidade Matarazzo devolva o brilho a um bairro tão central, mas que a gente ainda usa muito pouco. Eu não tenho as palavras para me exprimir, não. Que horrível. Eu não tenho falta de palavras, não. Uma loucura. Eu não tenho aquela questão. Eu não tenho para mim mesmo que nem aquilo." Eu não tenho para mim. Eu não tenho algoota de pessoas vendas deUNDA.